E o Superior Tribunal de Justiça decidiu liberar as notas do Enem e a classificação dos candidatos do SISU. A decisão foi tomada depois que o presidente do Superior Tribunal de Justiça alegou que o impasse para a divulgação dos resultados do SISU é prejudicial aos estudantes. O cronograma tinha sido suspenso pelas universidades e institutos federais de Santa Catarina depois de uma determinação da Justiça Federal, já que alguns problemas na impressão das provas do Enem acabaram alterando as notas do exame de quase 6 mil candidatos de todo o país. Por isso, o resultado do SISU não foi divulgado e as inscrições do Prouni, que fornece bolsas em universidades privadas, também não começaram. Com a decisão, as novas datas do Prouni devem ser divulgadas. Em nota, a UFSC alegou que está esperando um comunicado oficial do Ministério da Educação para liberar o cronograma do SISU.